Hoje é sexta-feira e eu já tô embrasada Vou pro paredão só pra mexer minha raba A onda já bateu e ninguém me segura Sai da minha frente que hoje eu tô na bruxa É surra de bunda maluca Toma, toma, surra Toma, toma, surra Toma, toma, surra De bunda, de bunda Toma, toma, surra Toma, toma, surra Toma, toma, surra De bunda, de bunda Essa é pra tocar em todos os paredões, viu? Se prepara que é porrada, chavasca Hoje é sexta-feira e eu já tô embrasada Vou pro paredão só pra mexer minha raba A onda já bateu e ninguém me segura Sai da minha frente que a Tami tá na bruxa É surra de bunda maluca É surra de bunda maluca Toma, toma surra Toma, toma surra Toma, toma surra De bunda, de bunda Toma, toma, ai Toma, toma, ai Toma, toma, ai, 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 ai Toma, toma surra Dessa bunda maluca Toma, toma surra De bunda, de bunda É surra de bunda maluca É surra de bunda maluca Bunda maluca, bunda maluca É surra de bunda maluca É surra de bunda maluca É surra de bunda maluca Bunda maluca, bunda maluca Eu queria controlar minha vida, igual controlo a minha raba Desce aí uma bebida, só volto amanhã pra casa Minha vida é bagunça, mas a raba é equilibrada Bumbum calibrado, bumbum calibrado Se faz ta-ta-ta-ta-ta, é tiro pra todo lado Bumbum calibrado, bumbum calibrado Se faz ta-ta-ta-ta-ta, é tiro pra todo lado E vem, bumbum calibrado, bumbum calibrado Se faz ta-ta-ta-ta aí Pra todo lado Bumbum calibrado Bumbum calibrado Ta-ta-ta-ta-ta-ta É tiro pra todo lado Eu queria controlar minha vida Igual controlo a minha raba Desce aí uma bebida Só volto amanhã pra casa Minha vida é bagunça Mas a raba é equilibrada É agora, é agora Bumbum calibrado Bumbum calibrado Se faz ta-ta-ta-ta-ta É tiro pra todo lado Bumbum calibrado Bumbum calibrado Se faz ta-ta-ta-ta-ta É tiro pra todo lado E vem Bumbum calibrado Bumbum calibrado Sucitas, tá, 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 aí Pra todo lado, bumbum calibrado Bumbum calibrado, tá, 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 tá E tiro pra todo lado Vai tomar tiro de bumbum a noite toda no voo E me sinta, me, a mim E me sinta, me, a mim Não sou de compromisso, não se apaixona Quer uma noite de amor, é só você vir pra minha cama Pode ficar comigo, mas aguente a pressão Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Sequência de sentadão, sequência de sentadão Sequência de sentadão, recebo o golpe de bundão Sequência de sentadão, sequência de sentadão Sequência de sentadão, recebo o golpe de bundão Sequência, 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 sequência Ai, recebo o golpe de bundão Sequência de sentadão, sequência de sentadão Sequência de sentadão, recebo o golpe de bundão Será que você aguenta essa sentada de milhões? Eu acho que não, viu? É mais um andar de vó Não sou de compromisso, não se apaixona Que é uma noite de amor É só você vir pra minha cama Pode ficar comigo, mas aguente a pressão Vai tomar, vai tomar É agora, é agora, é agora Sequência de sentadão, sequência de sentadão Sequência de sentadão, recebo o golpe de bundão Sequência de sentadão, sequência de sentadão Sequência de sentadão, recebo o golpe de bundão Sequência, 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 sequência Ai, recebo o golpe de bundão Sequência de sentadão, sequência de sentadão Receba o golpe de bundão Receba o golpe vai sequência, 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 sequência Ai, recebo o golpe de pulmão Sequência de sentadão Sequência de sentadão Sequência de sentadão Recebo o golpe de pulmão E vem sentar a minha Pagadides apegado Só estrala os dedos que ele corre pro meu lado Com meu jeitinho deixo ele apaixonado Já avisei que comigo é assim Se for pra se apaixonar Eu nem me envolvo Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir O golpe tá aí, você vai cair Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir O golpe tá aí, você vai cair Eu sinto, sinto Sinto, sinto Sinto gostosinho e não tá lento Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir O golpe tá aí, você vai cair É por isso que antes de ficar comigo Eu dou logo ideia pra não se apegar Porque eu não amo, eu iludo Pagar de desapegado Pagar de desapegado Só estrala os dedos que ele corre pro meu lado Com meu jeitinho deixo ele apaixonado Já avisei que com a Tami é assim Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir O golpe tá aí, você vai cair Eu tô falando é da sentada de milhões, viu? É a MC Tami, a diva da favela Aumenta esse som, chavasca Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir O golpe tá aí, você vai cair Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir Sinto pra te iludir O golpe tá aí, você vai cair A MC Tami, a diva da favela Essa daqui vai pra ela, viu? Quando ela passa na rua Se olha no espelho do carro Até no vidro da loja Confere se tá arrumado Lá dentro do provador A novinha não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda, balança a bunda Balança a bunda, balança a bunda Balança a bunda, balança a bunda Balança a bunda, não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Eu agora desafio todas as minhas divas A balançar a raba na frente do espelho Vem comigo assim ó Quando ela passa na rua Se olha no espelho do carro Até no vidro da loja Confere se tá arrumado Lá dentro do provador A novinha não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Balança a bunda na frente do espelho Não tem jeito, não tem jeito Não aguenta ver um espelho, hein mãe? E me sinta, me, me, me E me sinta, me, me Ele diz que não quer compromisso Eu finjo que acredito Ele diz que não quer compromisso Eu finjo que acredito Sabe que é sem caô Quando vejo ele eu digo Sabe que é sem caô Quando vejo ele eu digo Oi, sumido TBT eu tô Ele diz que não quer compromisso Eu finjo que acredito Ele diz que não quer compromisso Eu finjo que acredito Sabe que é sem calor Quando vejo ele eu digo Sabe que é sem calor Quando vejo ele eu digo Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido TBT eu tô pedindo Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido TBT eu tô pedindo Oi, oi Oi, oi Oi, oi TBT eu tô pedindo Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido TBT eu tô pedindo Essa é pra estralar Nos paredões, viu? Porque quando é gostoso A gente pede TBT Ele diz que não quer compromisso Eu finjo que acredito Ele diz que não quer compromisso Eu finjo que acredito Sabe que é sem calor Quando vejo ele eu digo Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido TBT eu tô pedindo Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido Oi sumido, oi sumido TBT eu tô pedindo Oi, 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 oi TBT eu tô pedindo Oi, sumido, oi, sumido Oi, sumido, oi, sumido Oi, sumido, oi, sumido TBT eu tô pedindo Tá sumindo de um porquê, bebê E me sinta a mim E me sinta a mim Essa eu tô lançando pra quem gosta de sentar Nesse hit viciante Sua bunda vai balançar É tudo no sigilo, não precisa ter vergonha Vai, faz a buçadinha que o novinho se apaixona Chama as amiguinhas pra jogar essa bundona Joga, joga, joga bundona Joga, 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 joga bundona Joga, 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 joga bundona Essa eu tô lançando pra quem gosta de sentar Nesse hit viciante Sua bunda vai balançar É tudo no sigilo, não precisa ter vergonha Vai, faz a buçadinha que o novinho se apaixona Chama as amiguinhas pra jogar essa bundona Choga, joga, joga, joga bundona Choga, joga, joga, joga bundona Joga, 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 joga bundona Joga, 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 joga bundona Falo pra todo mundo que ele é meu amiginho Mais longe dos olhares pega fogo no parquinho Falo pra todo mundo que ele é meu amiginho Mais longe dos olhares pega fogo no parquinho Minha Lizzy me faz carinho Minha Lizzy me faz carinho Mas ele é só meu amiginho Minha Lizzy me faz carinho Minha Lizzy me faz carinho Minha Lizzy me faz carinho Mas ele é só meu amiguinho Falo pra todo mundo que ele é meu amiguinho Mais longe dos olhares, pega fogo no parquinho Falo pra todo mundo que ele é meu amiguinho Mais longe dos olhares, pega fogo no parquinho Minha Lizzy me faz carinho Minha Lizzy me faz carinho Minha Lizzy me faz carinho Mas ele é só meu amiguinho Me alisa e me faz carinho, mas ele é só meu amiginho Me alisa, me alisa, me alisa, me alisa, me alisa Me alisa e faz carinho, gostosinho Me alisa e me faz carinho, me alisa e me faz carinho Me alisa e me faz carinho, mas ele é só meu amiginho Rapaz, o beijo é bom, a pegada é gostosa Mas não passa de amizade, já dei ideia Falo pra todo mundo que ele é meu amiginho Mais longe dos olhares, pega fogo no parquinho Me alisa e me faz carinho, me alisa e me faz carinho Me alisa e me faz carinho, mas ele é só meu amiginho Me alisa e me faz carinho, me alisa e me faz carinho Me alisa e me faz carinho, mas ele é só meu amiginho Me alisa, me alisa, me alisa, me alisa, me alisa Me alisa e faz carinho, me alisa e me faz carinho Me alisa e me faz carinho, mas ele é só meu amiginho A diva da favela tá roubando a cena, viu? Me alisa e me faz carinho, mas ele é só meu amiginho Obrigado.